Tudo bem com vocês? E-Trader Originária, trazendo novidades para vocês, informações aí na corretora GateU. Pessoal, um dos motivos porque eu gosto muito de operar na corretora GateU, tá? Lançamento, muitos lançamentos você pode estar acompanhando tudo dentro dessa plataforma aqui, tá? Todas as informações. É bom você estar acompanhando também atividades, tá? Vocês cliquem aqui e vocês vão estar por dentro de todas as informações, todas as listagens que estão vindo aí, né? Tá em inglês? Coloca em português aqui, tá? Ah, não, eu não entendi. Vai por aqui também, você pode colocar idioma aqui, tá? Mas aqui, ó, todas as informações, GateU, ó, competições, chegou ao fim, sucesso, todas as informações você pode estar vindo aqui, ó. Último anúncio, relatório semanal, né? Novo listado, aqui vai informar todas as informações, o que vai ser listado, o que não vai ser, né? Então, tá informando tudo aqui, ó, todo passo a passo, né? Então, todas as informações você pode pegar aqui, porque é uma das vantagens dessa corretora, pessoal. A maioria dos tokens, antes de chegar em outras grandes corretoras, a GateU, ela lista primeiro, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó, no Twitter, ó, o que ela vem mostrando aqui, né? Aqui, ó, por TEDDoge V2 para todos os usuários de TEDDoge, né? Então, olha aqui, galera, GateU listará TEDDoge às 12 horas de dia 3 de outubro, né? Então, para você ver, você pode estar acompanhando, né? Ela vai listar. Então, galera, olha o que que está na Comarticap, olha essa alta linda aí, ó. E tem um monte de zero, então, pessoal, pode ser listado. E o que me chamou mais atenção, nas últimas 24 horas, o grande volume, né? A quantidade de tokens é muito tokens, só que, o que que acontece? Quem chega primeiro, bebe água limpa, né? Olha aqui embaixo para vocês verem, quantidade de corretora. Não tem nada de corretora, né? Só quatro corretoras. Então, imagina você pegando um toque desse aqui, né? Lembrando, o vídeo no link logo abaixo aí, pessoal, tem um grupo de sinais e essas bombas que eu solto aí para você estar chegando primeiro e bebendo água limpa. Apenas 100 reais, é dois em um, é isso mesmo, super barato. Além de vocês pegarem os sinais de entrada, vocês ainda vão pegar o que, pessoal? Essas bombas que a gente traz para vocês aí, tá? Então, essa corretora é magnífica, maravilhosa e para você estar operando várias notícias e informações, aqui tem tudo, né? Competições, para quem quer competir também, você tem, ó, todas as informações, né? Live para você estar acompanhando todas as informações do projeto. Então, você já imaginou, pessoal? Nessa corretora, ela tem tudo. Quem chega primeiro, bebe água limpa, tá? E aqui, todas as informações para quem quer operar. É o que fala, galera? Não perca tempo. Se inscreve agora mesmo nessa corretora chamada GateU, tá? Ah, onde eu se inscrevo, pessoal? Todas as informações tem aqui as páginas oficiais dele, né? Twitter, Telegram, então é bom você estar acompanhando tudinho, ok? E olha o BTC, que queda foi essa aqui, né, galera? Então, possivelmente, tem de apagar um pullbackzinho nessa regiãozinha aqui, ó, tá? E aí, vamos ver o que vai fazer. Você vai apagar um pullback e continuar caindo ou ele vai tentar reverter, valeu? Então, o Traderal já trazendo melhores vídeos para vocês e informações aí da corretora GateU.